Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RIC2015. Como é que é maldinha daqui com vocês é RIC fazer-se? Eu passei-vos aqui para deixar um pequeno vlog. Que vlog é esse? Nós vamos estar dia 16, aonde? Na Gaming Replay no Porto. Onde é que é mesmo? Como é que conheces? Aqui é onde? Onde é que é o Porto, Vila Nova de Gai e São Pimio. Vila Nova de Gai, sentou um vídeo. Por um ponto que lá sabem que é super perto mesmo. Se for a metra, tem medo de maduzinhos da família, quem é do Porto. É assim Zé Zócas, eu já devo ter lançado no canal um vídeo a explicar as regras para a participação para vocês se inscreverem no torneio de Mortal Kombat. Que vão poder, digamos, aceder ou não a uma final. Se vocês forem bons o suficiente para isso. E representar Portugal em França. Com a possibilidade de termos lá um vencedor em França. Se vocês realmente são aquele jogador de Mortal Kombat, apareçam, e não saem, podem nos ver nós, a Mia, a Missa, ao Tiago, à C2PO, vais estar tanto bem? Talvez, talvez, quando é que isso é? Dia 16. Não sei o quê, dia 17. É um sábado. Talvez, quem saiba. Vamos lá estar, para vos dizer um olá, para tirar aquela fotografia, aquela autógrafa, para jogarmos Mortal Kombat também, apareçam na loja da Gaming Replay, fiquem-se até o vídeo, é isso? Ok, e a Catarina vai fazer cosplay de Sonya Blade, uma das personagens de Mortal Kombat, por isso apareço lá para tirar uma fotografia com a Catarina, vai ser bem fixe, porque vou tirar lá uma personagem de Sonya Blade, de Mortal Kombat, para ficarem com uma recordação, e vai ser um dia engraçado, vocês vão conhecer também a Gaming Replay, vão nos conhecer a nós, quem não conhece, quem é da Zona, e por aí fora. Vão seguir para trazer este vlogzinho rápido, vou deixar na descrição os canais da Malta, e vou deixar também na descrição os links da Gaming Replay para vocês saberem qual é o local certo, devemos lá estar a partir das 11 da manhã, mais ou menos, na Gaming Replay, por isso apareçam por lá, para dizer um olá, vamos lá estar o dia todo, o quê? O que é que acaba? É o dia todo, é, ok? Aparece lá, para dar uma treina no Rick e no Tiago no Mortal Kombat? Aha, vem-me por lá e fui! Tchau! Fui!